Como foi se tornar mãe? Tô muito louco. Ela me adotou como mãe. Você quer proteger, você quer cuidar, você quer... Ao mesmo tempo que essa pessoa cresça, que ela seja linda, que ela seja livre, que ela construa. Sentir esse amor dá muita força. Clique e assista a força do encontro de Leandra Leal e Lázaro Ramos no Espelho. É agora no Canal Brasil Play.